Ei meninas, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal. Caso você não seja inscrita, se inscreva. Já deixa um gostei logo aqui no início do vídeo pra você não se esquecer. E também me acompanha lá no Instagram, arroba lardalala pra você ficar mais pertinho de mim, tá bom? Hoje meninas, eu vou iniciar aqui no meu canal um quadro de vídeo chamado Diário da Gratidão. Eu me inspirei na Grace Brígido. Vou deixar aqui no bloco de informações o último vídeo dela desse Diário da Gratidão. Mas será um vídeo que eu vou falar pra vocês coisas que tocaram o meu coração no mês, objetos, momentos, enfim. E é muito importante termos um coração grato, né? Porque um coração grato certamente agrada o coração de Deus. E se o nosso objetivo é agradar o nosso Deus, vamos ser gratos, né gente? A gente tá vivendo numa sociedade que é muito bonito se falar dessa palavra gratidão. Mas o que é gratidão, né? Gratidão é quando você olha pro céu, você vê o cuidado de Deus com você. É quando você vai comer um prato de comida, uma comida que você queria muito. Você saber que Deus te deu. Isso é ser grato. É você saber que o Senhor Jesus cuida de você em todas as coisas, né? Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo, tá bom? E vamos lá. Primeiro eu vou falar pra vocês um momento. Um momento desse mês de julho que tocou muito o meu coração. Foi o seguinte, esse mês, gente, foi um mês maravilhoso na minha vida. Todos os meses foram, mas esse mês específico foi o mês que eu e Renan a gente conseguiu realizar muitas coisas que a gente queria. Trocamos algumas coisas aqui em casa, nosso sofá, nossa cabeceira nova. Compramos coisas que pra alguns pode parecer simples, mas pra gente foi assim, nossa, uma realização muito grande, sabe? Porque tudo tem um tempo determinado pra que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. E Deus, ele começou a fazer essas coisas na nossa vida, entendeu? Um momento que me marcou muito foi quando eu e Renan, a gente tava na nossa primeira semana que o sofá chegou. A gente tava sentadinha no sofá. Aí eu falei, nossa, Renan, louvado seja Deus, né? Olha o que o Senhor tá fazendo na nossa vida. A gente tá conseguindo ter tantas coisas que a gente sempre sonhou. Só gratidão falando com ele, né? Só gratidão, meu amor. Aí eu comecei a chorar porque eu sou uma pessoa que eu me expresso muito através das emoções, assim, sabe? Eu sou chorona, sou chorona demais, gente. Sou chorona, mas eu sou grata a Deus por tudo. Não é um choro de tristeza, mas sim de alegria. E o Renan não chorou, gente? Aí ele caiu uma lágrima nele. Aí eu falei, amor, foi que eu tô chorando? Aí ele falou assim, só uma lágrima. Sabe como que os homens são, né? Só uma lágrima. Eu falei, ah, mas eu tô chorando, cuti, cuti. E assim, foi uma coisa muito linda que aconteceu porque eu vi que ele também tá grato assim como eu estou. É, pegando esse gancho aí de um momento, uma realização que eu tive esse mês. Eu sempre quis trabalhar com doces porque eu gosto da confeitaria. Não tô falando que eu sei confeitar bolo, nada disso, não. Quem me conhece sabe que eu amo cozinhar. Então eu sempre quis ter um negócio meu de doces, né? Vender cone trufado, bolo no pote, pastel de leite ninho, docinha, essas coisas, né? E eu sempre quis, gente. Mas quando a gente tem um projeto, é muito difícil a gente conseguir tirar do papel. Por quê? Medo. Medo da frustração. Medo da gente não dar conta. Mas sabe o que que acontece? Muitas vezes, queremos que Deus, ele faça coisas na nossa vida. Só que às vezes, Deus, ele tá ali, ó, falando assim, minha filha, pega e vai que eu vou te abençoar. Precisamos ter ousadia. Precisamos ser pessoas mais destemidas. Porque senão a gente nunca vai conseguir realizar as coisas. Porque fazer uma faculdade não é fácil. Casar não é fácil. Fazer novas amizades não é fácil. Mas com Deus, nos direcionando, tudo dá certo. Comecei, gente. E foi um sucesso. Abri meu Instagram, arroba doce.lala. Vou deixar aqui passando pra vocês algumas coisinhas que eu faço. E eu estou super empolgada, gente. Porque a gente precisa ser uma pessoa realizada, sabe? E muitas vezes, o seu sonho pra alguma pessoa pode parecer besteira. Mas realização é uma coisa pessoal. Quando você coloca aqui a cabeça no seu travesseiro pra você dormir, você tem que pensar, Ai, hoje em dia foi incrível. Eu fui feliz. Fui feliz no que eu falei. Fui feliz no que eu fiz, né? Então foi uma realização que eu sempre quis ter. E eu nunca tive. E com fé em Deus vai dar certo. Se porventura não der, amém. Pelo menos eu tentei, né, gente? E agora, uma música que eu estou, assim, apaixonada. É do Leonardo Gonçalves e do Cremuel. O nome da música é Comigo. Eu não vou cantar porque minha voz é linda. Vocês podem se apaixonar. Brincadeira. Aí eu vou deixar aqui também no box de informações o link da música. E vou deixar passando pra vocês um trechinho que vocês vão amar, assim como eu amei. Eu amo as pregações da pastora Thalita Pereira. E ela postou uma pregação que é, assim, cinco mandamentos para uma vida próspera. E eu tava, assim, numa batalha no meu coração que... Eu sempre fui uma pessoa, gente, infelizmente egoísta. Isso desde criança. E há muito tempo, esse ano principalmente, eu tenho orado muito a Deus. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais gentil. Eu quero ser uma pessoa generosa. Eu quero conseguir presentear, ajudar. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Mas não podemos ser egoístas porque Deus, Ele é generoso conosco. Então precisamos ser generoso com alguém, sabe? Não precisa... Não tô falando que você precisa abençoar todo mundo. Mas quem tá próximo, sabe? Com pequenas atitudes, com pequenos gestos. E é isso. Deus, Ele falou pra mim, assim, Minha filha, seja generosa porque eu serei mais ainda com você. Tem um versículo que me marcou muito. Do meu pão diário. Se você não tem um pão diário, eu paguei 10 reais na Saraiva. E tem uma reflexão por dia do ano, né? É muito bom pro seu devocional. E esse devocional foi do dia 27 de julho. Que contem a ricas expressões de amor. O versículo é 2 Coríntios 9, 6 e 15. Que diz assim, Em tudo vocês serão enriquecidos, Afim de que possam ser sempre generosos. Então esse mês foi o mês que o Espírito Santo me tratou na generosidade. Então qual é o oposto da generosidade? Egoísmo, né? Então a gente não pode ser egoísta. E Deus tem algo específico pra tratar com cada pessoa. Em cada momento da vida da pessoa. Entende? Então se porventura você é um pouquinho egoísta, Calma que vai chegar o seu tempo. Quando Deus pega a gente, Ele pega, Ele machuca às vezes, sabe? Mas é pro nosso próprio bem. A gente tem que permitir ser moldado por Deus, né? E esse alimento diário, gente, Ele funciona assim. Ele tem um versículo, Ele tem uma reflexão, E no finalzinho tem uma frase. E nesse dia essa frase me marcou. Porque falava assim, ó. Doar com generosidade Demonstra a corajosa confiança E fiel provisão de Deus. Olha só! Quando você é generoso, Você tem a confiança De que o Senhor vai ser mais generoso com você. Não tô falando que a gente tá sendo interesseiro. Mas Deus, Ele não é homem para que minta, Nem filho do homem para que se arrependa. Então confiar na palavra do Senhor Não tem meio termo. Ou você confia 100% Ou você não confia. Então se o Senhor fala Que Ele vai ser generoso conosco, Se a gente for generoso com o próximo, Certamente Ele será. E você não tá sendo interesseiro. Você está confiando na lei da semeadura Que o Senhor Jesus nos prometeu, né? E agora, um objeto Que o Renan comprou pra mim esse mês. E assim, eu poderia mostrar pra vocês O meu sofá, o meu cooktop Que eu comprei. Cooktop não, minha mamãe me deu. E quando eu tava montando o roteiro desse vídeo, O Espírito Santo falou pra mim assim, A Laida, você sempre foi uma pessoa muito simples. Então mostra aquilo que você realmente Sentiu muita alegria. Mas não é alegria assim, É claro que eu senti alegria com a minha cabeceira, Com o meu sofá. Mas uma alegria diferente, sabe? Em saber que Deus, Ele é um Deus de detalhes. Então se você orar assim, Jesus, eu quero muito isso. Eu quero muito, sei lá, Um brinco, um relógio, Uma coisa que nem que custe 10 reais. Deus, Ele pode te dar aquilo, sabe? Porque Ele é um Deus de detalhes. Se Ele se preocupou em colorir o céu Numa cor tão maravilhosa, Que é a azul bebê, Se Ele se preocupou em colocar as nuvens Naquela cor branca, Se Ele se preocupou em ser tão generoso Com o arco-íris, Que tem várias cores, Por que Ele não será generoso com os seus sonhos? Então, gente, Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que custou 7 reais. Mas assim, Eu queria muito, E eu uso toda hora, Porque eu bebo muito café, É uma xícara. E assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Toda vez que eu vou beber nele, Eu fico feliz. É essa xícara aqui, olha. É um copo americano. Tá até meio molhadinho, Acabei de lavar. Tava bebendo café. É um copo americano com essa alcinha. Aí, o Renan tinha comprado um. Aí eu cheguei assim, Você comprou só um, não. Você sabe que eu gosto de ter dois Pra fazer mesa posta. Aí ele foi lá no outro dia E comprou mais um. Olha, gente, lindo, né? E eu tô usando todos os dias, Todos os momentos. Porque é muito bonitinho, né? Simples, mas muito lindo. E agora, eu vou mostrar pra vocês Duas peças que eu fiz esse mês De crochê. Que eu amei. Amei, amei, amei. Vou mostrar pra vocês. Não sei se fica melhor mostrar aqui Ou virar a câmera. Vou mostrar aqui mesmo. Primeiro é esse suplá. Todo trabalhado em ponto russo. Olha. Coloquei picô. Olha que perfeição, gente. Por que que eu tô mostrando essa peça? Eu faço crochê há três anos. E é a primeira vez que eu faço uma peça Com essa cor cru. Nem arrematei ainda, ó. Com essa cor aqui cru. Eu nunca tinha feito. Aí eu fiz duas unidades. É uma encomenda pra uma cliente. Pensa só que mesa posta linda que vai ficar. Tá vendo? E também eu fiz outro modelinho de peça em crochê. Mas é fio de malha. Que são... Tchan, 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 tchan. Esses cachepôs. Pofinho. Lindo, 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 gente. Só que ele é três, olha. Esse aqui é espetáculo. Ele é em fio conduzido. Olha, gente. Se não é muito... Gente, eu sou uma pessoa muito boba pra esses negócios, tá? Eu fico tão assim... Cute, 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 cute. Olha que lindo, que maravilhoso. Imito um monte de coraçõezinhos. E aí... É assim, ó. É o kit. Eu vendo assim como kit. A pessoa pode usar pra botar pincel, pra botar caneta, pra botar... Cara, tanta coisa. Plantinha. Pode botar um cachepô aqui dentro, assim, pra botar a plantinha. Ah, gente. Eu não ensino a fazer crochê, tá bom? Eu sou artesã, por amor. Mas eu não faço vídeo. E eu acho que eu não vou fazer. Porque eu não tenho muita paciência e também eu não tenho muito tempo de ensinar. Entendeu? Eu prefiro compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês em outras coisas, ok? E é isso. Amei muito esse kit. Muito fofinho. Eu tenho o Instagram também, de artesanato, arroba mimos.dalalá. Vou deixar aqui pra vocês, no bloco de informações. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Mês que vem, eu volto pra fazer o Diário da Gratidão do mês de agosto, que é o mês do meu aniversário. Espero muito que você tenha gostado, viu? Que Deus abençoe sua vida. E eu espero ter abençoado você de alguma forma. A reflexão que eu deixo pra vocês esse mês é... Seja grato. Seja grato pelo céu. Seja grato pelo canto dos passarinhos. Seja grato pelo seu alimento, pela sua saúde. Seja grato por tantas coisas. Deus está conosco. Deus, Ele está conosco 24 horas por dia. Ele nos vê, Ele nos sente. Ele sente nossa dor. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Então, toda vez que você se conecta ao Senhor Jesus, o Espírito Santo está ali te conduzindo na sua oração. Então, a reflexão que eu tenho pra deixar pra você é... Seja grato. Porque Deus está com você e isso já basta, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!